Então, o primeiro desafio dessa etapa é a gente se colocar na mesma posição do cliente, exercitar o que a gente chama de empatia, se colocar no lugar do outro e tentar entender os feedbacks dos mais diversos. Não apenas feedbacks proativos que os clientes façam, mas também procurar ou instigar os clientes a contribuírem com as suas sugestões e com os seus feedbacks. É muito importante estimulá-los a ter feedbacks. Desde feedbacks construtivos, claro, esse é o momento da questão, é o X da questão. Há feedbacks que possam servir de depoimentos, de provas sociais, pra que abram as portas pra outros clientes terem a mesma experiência de sucesso que alguém já teve. Então, essa relação, esse pós-venda, é muito importante. Uma empresa que vai estar sempre atuando de forma pioneira é uma empresa que está sempre escutando rapidamente, de forma imediata, o que os seus clientes estão achando dos produtos ou serviços e se adaptando a isso. Essa adaptação é constante e é extremamente estratégica. Então, as fontes de dados podem ser das mais diversas. Após colocar o seu mínimo produto viável à prova no mercado real, você provavelmente recebeu diversos indicativos de desempenho. Tem volume de atenção, taxa de clique, a gente tem que fazer testes, né? Pô, será que eu fiz uma campanha de marketing, um título de e-mail? Qual foi a taxa de clique daquele título? Será que o título foi instigante? Será que o meu discurso está adequado? Fala-se muito hoje sobre copy, né? O que é o copy? É a estratégia da qual você vai consolidar a abordagem comercial do teu negócio e fazer com que aquilo ali seja o mais perfeito possível no sentido de quebrar as objeções, de valorizar o que os clientes estão buscando, o que os clientes enxergam como valor. Então, de acordo com a sua estratégia, com a sua exposição ao mercado, você vai ter uma série de feedbacks. Adesão ao seu produto, interação com o público, nível de aceitação, feedbacks qualitativos e resultado de indicador macro do projeto. Então, são várias informações do que você tem que fazer com todos esses dados. Primeiro é pegar os dados e começar a analisar. Primeira coisa para analisar dado é medir dado. Então, esse é um cuidado que tem que ter. Na hora que você começar o seu projeto, procure identificar as métricas que vão servir como indicador de desempenho. Se é uma estratégia na rede social, qual o volume de visualizações que teve? Desse volume de visualizações, quantas de fato geraram clique? Desses cliques, quantos de fato geraram vendas no final? A gente tem que procurar entender o comportamento do processo para que a gente possa se adaptar àquele comportamento. Uma vez que a gente entende a regra do jogo, fica muito mais fácil jogar com ela. Então, o primeiro passo é registrar e organizar. É importante que as informações sejam registradas de forma organizada e aí tem uma falha muito comum. É muito comum terem dados, quando tem já é um bom sinal, mas dados desorganizados. E dados desorganizados não servem para nada. Então, tem que tentar agrupar, organizar essas informações. Elas têm que ser facilmente acessadas. A planilha eletrônica é um bom caminho. Excel, fácil de gestão, todo mundo consegue utilizar. Enfim, é uma ferramenta versátil para que a gente possa organizar e reordenar dados. Esse é o primeiro passo para as análises. Dependendo do meio utilizado, a própria plataforma também pode permitir o acesso às estatísticas. Depois disso, uma vez que a gente organizou, a gente tem que tentar compreender quais são os padrões ou características comuns em relação àquela amostra que está sendo analisada. Existe algum comportamento, algum nível de sazonalidade, algum tipo de crítica que é comum a ambas pessoas, a um dos respondentes? Quais foram as considerações que são comuns e também que foram outliers? Porque muitas vezes existem outliers no processo. É bem comum, inclusive. É impossível você montar um produto que se encaixe perfeitamente para a maioria da população. Na verdade, você consegue, às vezes, encaixar até na maioria, mas não pelo volume absoluto. E por isso surgem situações especiais que têm que ser tratadas especialmente. Então, situações especiais do seu feedback têm que ser entendidas e tratadas de forma especial. Esse é um cuidado. Não tente criar uma regra absoluta que valorize todos da forma igualitária, porque isso é muito difícil, arriscaria dizer, até impossível. E a gente tem que tomar cuidado com o feedback que a gente tem. A gente tem que entender, sim, mas será que aquele feedback é representativo? Será que aquela percepção da pessoa foi em função das características daquela pessoa, da experiência que ela teve, do background que ela viveu, que, de repente, não se encaixa muito no seu público-alvo? E por isso, talvez, eu não tenha que considerar aquele feedback? Então, são questões que você vai ter que avaliar com muito cuidado. Aqui, agora, a gente tem que identificar os padrões em comum e os padrões extraordinários também para a gente tratar com os devidos cuidados as informações. Com as informações de fácil acesso, a gente tem que identificar padrões e priorizar. É um processo semelhante ao que foi feito no passo 3 sobre os desejos dos clientes identificados no mapeamento de mercado. A priorização é uma questão fundamental. Então, inicialmente, a gente tem que agrupar as informações parecidas dentro de cada contexto de análise em problemas e pontos de melhorias que podem ser tratados da mesma forma. Então, são padrões que um determinado tratamento já resolve aquele grupo de padrões. Então, se os clientes reclamaram, de repente, sobre as formas de pagamento, a política de parcelamento, ou política de desconto, ou sobre uma plataforma específica, ou sobre uma etapa do processo, ou sobre a característica de um produto, eu consigo tratar essas questões diferentes, muitas vezes, com a mesma solução. Essa que é a busca da padronização, da consolidação de padrões. A gente entender o que está relacionado para que a gente, com uma machadada só, consiga resolver vários tipos de problemas. Então, aqui tem um exemplo, né? Pouca variedade de estabelecimentos, não aparece oferta para a minha cidade, ofertas longe da minha localização, são agrupamentos que fazem sentido dentro de um mesmo problema. Então, poucos parceiros com oferta no aplicativo, e a ação principal, aumentar o número de estabelecimentos parceiros. Apenas um exemplo para ficar claro para você essa questão dos padrões. E depois disso, como a gente tem uma escassez de recursos, uma limitação de recursos, é natural, a gente tem que priorizar o que é mais importante sempre. Na verdade, a gente tem muita coisa para fazer, muita ideia para botar em prática, e a gente sempre tem que exercitar aquela prática de o que é mais importante, o que gera mais valor para o cliente, o que vai gerar menos esforço e maior impacto para o meu processo. Então, é fundamental que a gente priorize. Nem sempre o que imaginamos ser mais importantes é o que os clientes valorizam como prioridade. Por isso, esse exercício de praticar a empatia, aqui a prioridade não é a prioridade da empresa, mas é a prioridade do que a empresa enxerga de feedback dos seus clientes. Isso é muito importante. E como forma de priorização, a gente tem aqui dois exemplos, o gráfico de Pareto, que permite que você agrupe as principais causas ali. Muitas vezes, 20% das causas representam 80% dos resultados. Esse é um número cabalístico do diagrama de Pareto, mas mais importante do que bater na mosca esse número é você entender a proporção. A gente tenta agrupar, e a maior parte das vezes, esses agrupamentos, eles têm grande impacto na solução de problemas. E outra é a matriz esforço-impacto, onde a gente avalia o esforço entre baixo e alto, o impacto entre alto e baixo, e faz essa correlação, visando sempre a priorizar o que tem menor esforço e maior impacto. É na contramão, no lado oposto, o que tem maior esforço e menor impacto. Esse é o trade que a gente tem, é a referência para que a gente possa encontrar um caminho para priorizar os feedbacks, o que a gente está escutando do mercado, e assim tomar as ações imediatas para a solução do problema. Eu falo em ação imediata porque isso é muito importante. Eu estava em um congresso há pouco tempo atrás, e assisti uma palestra do economista Ricardo Amorim. Ele estava falando que um dos principais motivos de falha em empresa é o timing da empresa em relação ao mercado. A gente vive num mundo complexo, de alta volatilidade, aquela história de sempre que a gente sempre comenta, e o timing, a velocidade de resposta de uma empresa em relação ao que está acontecendo, é o grande fator de insucesso, de fracasso das organizações. Por isso a gente tem que ser rápido, tem que ser ágil em relação a isso. Por isso a gente tem que ter o feedback, executar a empatia, estar aberto, adaptar rapidamente, porque nesse mundo complexo, as empresas que vão sobreviver são as que se adaptarem mais rapidamente a tudo que está acontecendo por aí. Então, atenção ao feedback e velocidade de resposta às ações. E aí E aí E aí E aí E aí